E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Celeste e bora lá então estar assistindo nossos vídeos bônus E no último vídeo a gente tinha feito o capítulo 3, né? O lado B do capítulo 3 E nesse vídeo então, iremos fazer o lado B do capítulo 4, né? Cordilheira Dourada E bora lá então, vamos sofrer mais um pouquinho Cordilheira Dourada Golden Feather Mix Ok, já começamos mal Espera, o tempo tá reiniciando? Por que que tá reiniciando? Não entendi agora Será que é só por que eu tô no primeiro mapa? Aí Meu Deus, consegui Nossa, aí sim Ah, não acredito Fui mó bem Nossa, aí sim Passei Meu Deus E aí não gastei o dash à toa Ok, acho que agora tá melhor O analógico tava escorregando, mano Mó zoado E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Eu não entendi agora. Ah, tá. Se a gente subir aqui. Ah, eu caí errado. Não acredito. Oh! Quase que eu morri. Caraca, eu tenho que ficar trocando de lado o tempo todo. Ai, caramba. Nossa, consegui. Ah, gastei. Tava ganho já o mapa. Meu Deus. Passei. Passei. Caramba. Ae, meu Deus. Ah, não acredito. Ai, meu Deus. O que eu... O que eu creio aqui? Olha só. Aí! Ah, mentira! Caramba, viu? Era pro negócio não ter explodido. Que sacanagem. Meu Deus, finalmente. Não era o final ainda. Meu Deus. Meu Deus, finalmente. Meu Deus, finalmente. Meu Deus, finalmente. Meu Deus, ainda tem mais coisa, não acredito. Meu Deus, eu tô precisando fazer jeito mais difícil. E não era tão difícil assim. Olha, passei. Meu Deus. Ai, que jogo maldito, mano. Os caras tiraram o vento. Meu Deus. Cheguei no final. Ai, que besteira já. Ai, ai. Lado B concluído em 39 minutos e 46 segundos. Lado B concluído em 39 minutos e 46 segundos. Cara, esse foi tenso demais. Caraca, hein? Tá começando a dificultar bastante o jogo, mas... Tô passando, né? Tô conseguindo. Isso que importa. Enfim, né? Vamos continuando aqui. 269 mortes. Quanto que foi o outro... O terceiro capítulo? 240. É, não foi tantos mortes a mais. Foi um pouquinho só mais difícil, né? Comparado, então, se for contar pelas mortes. Enfim, então é isso. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui já, então. No próximo vídeo a gente continua. Próximo vídeo vai ser o capítulo 5, né? Obviamente. Que vai ser o T. Esse templo do espelho, mano. Já foi difícil o lado A. Quero ver agora o lado B. Meu Deus. Eu não sei o que eu tô fazendo. Não sei em que eu tô me metendo. Enfim. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui já. Então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Cliquem em gostei. Seus solitos. Compartilhem seus assuntos sociais. Para ajudar na divulgação do canal. Se ativar e tal. Deixe um comentário abaixo também. Se inscrevam no canal também. Também se inscrevam no sininho. Para receber notificações. De quando sair vídeo novo aqui no canal. Então, pessoal. Até a próxima. Falou.